Esta canção vai dedicada com muito carinho para o aniversário de minha prima Carmen A filha do Angelo e da Vanessa, com muito carinho, vamos já A filha do Angelo e da Vanessa, com muito carinho, vamos já E mira como baila a Carmen em seu cumpleaños E mira como baila o seu jovem de moça de bebe Eu canto a minha casa, minha irmã, seus três anos Eu canto ao aniversário, minha filha linda Sua cara tá bonita, seus olhos como um lugar A filha do Angelo e da Vanessa, com muito carinho, vamos já Muitos carinho, Carmen E olha como baila o seu jovem de moça E olha como baila o seu jovem de moça de bebe Estamos preparando os preceses para a festa Hoje um dia especial, aniversário da minha princesa Sua cara é o Angelo, sua mãe é a Vanessa Eu canto ao aniversário, minha filha linda 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 Sua cara tá bonita, seus olhos como um lugar Muitos parabéns, priminha Eu canto ao aniversário, minha filha linda Comprinho, Chips Comprinho Chips Comprinho Chips Comprinho Chips Comprinho Chips Comprinho Chips Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto